Música 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 Quem gostou diz que valeu, aê! Quem gostou diz que valeu! Então diga! Então diga que valeu, aê! Música Música Sraio pra você entominha! Fui demais, foi demais! Música Que legal! Está aqui para me dizer mais uma vez! Música Ceraio pra você entominha! Ceraio pra mim, curtir mais divertido! Música Eu vou te dar o ano inteiro, menos fevereiro, menos fevereiro, eu vou te dar o ano inteiro, menos fevereiro, joga pra cima. Tá legal, meu irmão? Eu já incluí minhas casas, por favor não fique preocupada, desliguei o meu celular, me ligue que não vai chamar, você também tá liberada, se espirta se é carnaval, sem essa de se chatear, relaxa que eu vou voltar. Sim, 21 anos atrás não sei o que tempo. Não sei, se eu estiver o ano inteiro, menos fevereiro, menos fevereiro, eu vou te dar o ano inteiro, menos fevereiro, nem mais fevereiro. E não me leve a mal, eu recebi um beijo, joga pra se viver, eu vou te amar. O ano inteiro, eu recebi um beijo, eu vou te amar, o ano inteiro, eu recebi um beijo, joga pra se viver, eu vou te amar. O prefeito eu visitava, eu já comi as palmas, favor, não fique preocupada, desliguei o meu celular, me livre e não vai chamar. Você também tá liberada, de vida se é carnaval, sem essa de se chatear, relaxa que eu vou voltar. Eu também vou encontrar meus amigos, tá em cima a frente, eu sabia que eu liga de ler, quando eu te conheci, eu te avisei, eu te falei. Eu vou te amar, o ano inteiro, eu recebi um beijo, eu recebi um beijo, eu recebi um beijo. Eu vou te amar, o ano inteiro, eu recebi um beijo, eu recebi um beijo. Joga pra cima Eu vou te dar O Olimpídeo Nem me sepereiro Nem me sepereiro Eu vou te dar O Olimpídeo Nem me sepereiro Nem me sepereiro Segura o suíço Segura aí Quebra tudo Mas com o Vasco e o Prana E a gente Agradece de coração A Prefeitura Municipal Aqui de Parabiri, Bahia É um carro naval 2017 Apoio Bahia Tussa Água de fogo Um abraço pra todos vocês Galera Esse amor que vem forte Só laca na cabeça Pra pagar o fogo Joga pra cima Joga pra cima Apoio Bahia Tussa Apoio Bahia Tussa Apoio Bahia Tussa O frambo O Zó Apoio Bahia Tussa O Salão O Zó O Zó E se vê, viva seu coração, viva essa coisa, vai dar em você Esse amor que me dói, só vai lá na cabeça, pra apagar o fogo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí